Senhora Presidente, senhores assessores, funcionários, a todos os senhores e senhoras presentes, sejam bem-vindos. Quero aqui cumprimentar o cabo Robson e o cabo Agnello, em nome de quem saúdo a nossa assistência policial militar. Senhora Presidente, eu quero começar a minha fala hoje saudando as cidades aniversariantes. Nós temos várias cidades aniversariantes hoje, põe na tela, por gentileza. Hoje nós temos as cidades de Santa Rita do Passa Quatro. Quero mandar um abraço para a querida amiga Silvia Camunha, da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, para o Gilberto, para todos os amigos dessa querida cidade. Bom Jesus dos Perdões, Santa Rita do Oeste, Neves Paulista, Sales Oliveira, Fernandópolis, Santa Branca, Pederneiras e Igarapava. Portanto, essas nove cidades hoje aniversariam. Um abraço a todos os amigos e amigas das queridas cidades que aniversariam na data de hoje. Senhora Presidente, hoje também, para nós que somos militares, é um dia que é comemorado o dia da aviação de patrulha. O dia de aviação de patrulha é comemorado no dia 22 de maio, pois é celebrado na Força Aérea Brasileira, porque há 77 anos, portanto, no dia 22 de maio, em meio à Segunda Guerra Mundial, pilotos brasileiros a bordo do avião B-25 Mitchell atacaram o submarino italiano Barbarigo. e essa data ficou sendo a data da aviação de patrulha. Eu só acho que essa data está errada, não são 77 anos. Se for em 45, já vão para mais anos, 74, 74 anos, salvo engano, essa data deve estar incompleta. Bom, eu vou dar uma olhadinha. Mas, enfim, no dia 22 de maio de 1945, 74 anos, salvo engano, foi quando houve esse ataque ao submarino e ficou a data do dia de aviação de patrulha na Força Aérea Brasileira. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas do dia da aviação de patrulha. Infelizmente, hoje nós temos mais uma morte a lamentar aqui de policial militar, senhora presidente. É um policial militar do Pará. Está havendo um problema muito sério no Norte e Nordeste. Organizações criminosas do crime organizado. Eu reputo organizações do crime organizado, senhora presidente, como terrorismo. Eu não sei se a senhora sabe, se o deputado Dalbem sabe, nós temos, a nível internacional, 45 classificações como terrorismo. Organizações terroristas. Só que no Brasil só são contadas como 42. Porque fora do Brasil, tanto o PCC, o Comando Vermelho, Filhos do Norte, são organizações que são contadas no nível de organizações terroristas. Mas aqui no Brasil, a gente com medo de falar que são terroristas, nós falamos que são crime organizado. Não são. São terroristas. Porque eles causam terror à população, incendiando ônibus, atacando instalações, atacando agentes públicos. Isso é típico do terrorismo. E nós temos, infelizmente, uma morte a lamentar de um policial militar que estava desaparecido desde o último dia 19. Coloca a foto dele, por favor. É o policial militar, cabo da Polícia Militar do Pará, João Ranilson Castro Silva. O corpo dele foi encontrado na data de ontem, à tarde, na terça-feira, e foi reconhecido no Instituto Médico Legal, porque ele já estava em estado de decomposição. O cabo João Ranilson Castro da Silva, ele saiu no último domingo, dia 19, de casa, para vender um andajá. A senhora sabe o que é um andajá, não? Alguém sabe o que é um andajá? Andajá é aquele andador de bebês. Lá eles chamam de andajá, eu também não sabia. Enfim, ele saiu de casa para vender esse andador de bebês e desapareceu. E foi encontrado o corpo dele na manhã de segunda-feira, e terça-feira foi reconhecido no necrotério. Ele estava servindo na Corregidoria Geral da Polícia Militar, servia na corporação há nove anos e seis meses, e deixou a esposa como dependente. Então, vejam bem que situação complicada. Mais um policial militar no Pará que é executado. Pode ver que não foi situação de roubo, situação de latrocínio. Execução clara. Nós estamos tendo um extermínio de policiais militares, de agentes da lei. E sabe o que é feito, senhora presidente? Nada. Eu estou sabendo que tem um promotor de justiça que está se reunindo com o Condep, com outras organizações, que se dizem defensoras de direitos humanos, mas, na realidade, estão se apresentando como defensores de bandidos. Porque eles estão fazendo uma movimentação para dizer sobre a... Só para encerrar, senhora presidente. Para dizer sobre a letalidade policial. Eu acho interessante se falar em letalidade policial quando, no Brasil, centenas de policiais são executados todos os anos. Em nenhum outro país do mundo... Eu desafio me trazer aqui uma estatística de outro país do mundo que tem o número de policiais mortos como nós temos no Brasil. E esse promotor e o Condep, que, aliás, que, aliás, lembrando muito bem o Condep, que tinha como vice-presidente o indivíduo do PCC, por isso que eles defendem o bandido, que tinha como sub-vice-diretor lá, vice-presidente, o indivíduo do PCC, estão se dizendo contra a letalidade policial. Nós temos que dizer quanto à letalidade criminal, para que não morram mais policiais, para que não morram mais trabalhadores, para que não morram mais pais de família. E eu pergunto a todos que nos ouvem aqui pela TV Assembleia, o que você quer para o seu Brasil? Um Brasil onde o crime domine ou um Brasil onde a lei domine? Onde você possa sair de manhã e voltar no final do dia, o seu filho possa sair para ir para a escola, para ir para a igreja, para ir para uma festa e possa voltar o seu filho e sua filha? É isso que nós queremos para o Brasil. Um lugar que você possa dormir tranquilo à noite, não tendo um pancadão do lado da sua casa, impedindo de você descansar. Então a população precisa estar bem atenta a esse tipo de indivíduos, que se apresentam como defensores de direitos humanos. Mas eles não são. Porque se fossem defensores de direitos humanos, eles estariam junto com a polícia. Eu estava folheando o jornal aqui, sempre as mesmas histórias, sempre as mesmas pessoas se colocando contra a polícia. dizendo que a polícia é violenta. A polícia não é violenta. Violento é o crime. O policial militar, infelizmente, é uma vítima como todo cidadão trabalhador é. Então nós precisamos colocar bandido na cadeia e lembrar que o bandido que anda armado e puxa uma arma para o policial, o que ele merece é tomar tiro sim. Antes ele morrer do que um pai de família ou um policial. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.